Teve as questões das fake news, né? Que o Pablo Marçal tava espalhando e depois ele meio que recuou, né? Pois é. Primeiro que o Pablo Marçal no mesmo dia tava falando que o show da Madonna era um grande ritual satânico e ele dizia ainda que os corpos das pessoas do Sul eram oferendas que essas pessoas do show da Madonna estavam fazendo, sabe? É muito louco como essas narrativas, assim, vai como uma nada, né? Uma pessoa cria e daí todo mundo começa a falar exatamente a mesma coisa. Porque reforça a agenda delas, né? Tipo, eu odeio a Madonna porque ela fala sobre empoderamento feminino, liberdade sexual, direitos LGBTQIA+. Eu odeio ela por isso. Aí alguém fala, ela tá fazendo ritual satânico. Eles pulam uma bala na hora. É isso mesmo! Eu sabia! Tá vendo? Porque valida o seu ódio, que era difícil de justificar. Agora ficou fácil, né? Que nem a imbecil lá que tava falando que Porto Alegre tava inundada por causa da grande frequência, o grande número de terroristas de Umbanda, por exemplo. Teve um... Desculpinha daquele jeito também, né? Teve um mano, Bubu, eu não sei se alguém do chat vai lembrar que ele fez um vídeo também fazendo uma teoria da conspiração que essa parada dos alagamentos era um projeto da Coreia do Sul, do... Mano, de alguma coisa assim do tipo, sabe? Ele misturando ali e fazendo um vídeo mó sério falando assim e a galera compartilhando o bagulho, mano. Tem uma teoria da conspiração, né? que se chama Harpy, que é mais ou menos isso daí, mais ou menos. Eu acho que era essa, eu não lembro. Eu vi assim, eu fiquei, mano, por que que deixa, sabe, essas coisas ficarem propagando assim? Teve uma jornalista que eu vi, eu tava vendo o vídeo dela hoje, não vou lembrar o nome dela, infelizmente, mas que ela tirou um dia pra desmentir algumas fake news que estavam rodando. Então tinha uma de alguns caixões no caminhão. Ah, eu vi. Você viu isso? Aí ela foi atrás de investigar e ela percebeu como isso não tem nada a ver com o que a galera tá linkando na relação do Rio Grande do Sul, sabe? Foi um projeto feito em fevereiro do ano passado, da Turquia, e foi feito lá no outro país, lá, e tal. É esse vídeo aí, ó. Nossa, esse vídeo... Vou botar esse vídeo, mano. Pera aí. Pera aí, gente, por favor. Esse vídeo é muito foda, porque eu acho que o trabalho do jornalista, nesse momento principalmente, podia ser um trabalho como esse, assim, sabe? Mano, tem três minutos o vídeo, mas vale a pena. Vale muito, mano. Fazeada. Deixa eu por aí. Tira três minutinhos. Inclusive, vai fazer uma saudação, porque do momento que eu citei pra agora se passaram quantos que eu falei que tinha dois mil reais? Uns dez, não, cinco minutos. Nós estamos com três setecentos. Porra, foda, mano. Vocês são muito foda, rapaziada. Vocês são foda, mano. Esse dinheiro, eu não sei o que vocês acham, se eu já vou diluindo em doações, porque talvez seja uma questão emergencial, ou se eu vou mantendo aqui pra gente ter... Não precisa ficar mantendo, né? Eu já posso ir até agora. Tá, chega desde o dia. Aí no próximo, na quarta-feira, eu já venho com as prestações e a gente recoloco o Pix para mais doações, tá bom? Eu tenho algumas pessoas que eu sei que estão fazendo esse trabalho de resgate de animais e aí a gente já vai postando... Caralho, alguém fez, eu não sei quanto foi ao mesmo tempo que pingou aqui, mas já subiu pra quatro mil e cinquenta e cinco reais. Mano, obrigado. Vocês são fodas, chat. Sem palavras, mano. Que bagulhinho. Foda demais, mano. Três minutinhos do seu tempo pra gente desmentir algumas das fake news. Afinal, o dado informa que 30% das pessoas dizem ter sido impactadas por fake news a respeito do Rio Grande do Sul. O que vai impactar se a pessoa vai ou não doar, porque acaba se ativando. Exatamente. Vamos lá. Beleza. Aí tá clicando. Aí, beleza. Olha lá a aurora boreal. Olha lá o vento solar como vem. Aí, ó. Aí, X. Caraca, mano. É a Thalita Burbulhão. É isso? Fala, Thalita Burbulhão. Deixa eu... Deixa eu... Thalita Burbulhão? Acho que é. Deixa eu dar um F5 aqui na parte. Só um minuto, rapaziada. Aguenta aí, rapaz. Segura aí, segura aí. Aguenta aí. Vai fazendo a sua doação para a causa animal. Vamos lá. Agora vai. Aí você vai dar pau de novo. Deixava tocar o bagulho. Ele quis dar pra ele e eu não peguei. Então, então... Sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul. Veja só quantos caixões estão sendo fabricados para mandar para as vítimas do Rio Grande do Sul, né? As pessoas perderam suas vidas na enchente. Eu pausei o vídeo nesse momento para que a gente possa olhar com calma o que está escrito na caçamba do caminhão. Eu vou fazer uma busca no Google por este nome que está aqui. O primeiro resultado que apareceu para mim foi o de uma transportadora da Turquia. O passo seguinte foi clicar no site da transportadora. Dentro do site da empresa, eu procurei pelas informações de contato. Eu mandei um e-mail em inglês para uma empresa turca, na expectativa de que eles me respondessem se eles sabiam informar aonde que esse vídeo tinha sido gravado e se tinha alguma relação com o Brasil e, mais especificamente, com o Rio Grande do Sul. Enquanto eu aguardava a resposta ao vídeo mais algumas vezes. Em determinado momento, tem uma van que passa ao lado do caminhão. Depois de assistir muitas vezes, eu consegui identificar o telefone que está escrito nela e que eu circulei aqui em azul. O meu passo seguinte foi abrir o Google do meu celular novamente e fazer uma busca com esses termos que eu coloquei aqui em cima. O que está entre aspas é o telefone. Eu coloquei ele entre aspas para que o Google procurasse exatamente como está dentro das aspas. Coloquei site.tr para que o Google filtrasse apenas sites da Turquia. Todos os sites que terminam com .tr são turcos, assim como todos os sites que terminam com .br são brasileiros. A minha expectativa com essa busca era tentar encontrar uma lista de telefones turcos, para que assim eu pudesse descobrir que estabelecimento era esse da van. O resultado da busca que me interessou foi esse aqui de baixo. Eu destaquei ali num retângulo branco o telefone que eu procurei. Ele apareceu na íntegra. Antes dele só vem um código de DDD. E antes desse código de DDD vem o mais 90, que indica que são números de telefones da Turquia. Cliquei no site que me interessou e descobri que dentro dele tinha um endereço. Esse que está aqui embaixo. Eu vou copiar e colar esse endereço e jogar no Google Maps. Coloquei o endereço aqui em cima. Em seguida cliquei nesse botão aqui de baixo para ver a visão da rua desse endereço. Circulhei ali em volta e eis que encontro a mesma van que aparece no vídeo. Essa é mais uma evidência de que o vídeo não foi filmado no Brasil. E a prova de que o vídeo dos cachoentes não tem relação com o Rio Grande do Sul veio através da resposta da transportadora ao meu e-mail. Eles explicaram que o vídeo foi filmado em fevereiro do ano passado no contexto de um terremoto na Turquia. Eu não sei como foi a sexta-feira de vocês ontem, mas a minha eu gastei algumas horas para fazer tudo isso que eu expliquei em alguns minutos para vocês. Isso é a função de um jornalista. A gente fica investigando até encontrar informação confiável para passar para as pessoas. Busque jornais para se informar. Além das redes sociais, dê um voto de confiança. em profissionais que trabalham com isso. E cuidado com as desinformações que têm circulado. Isso é muito perigoso e não ajuda em nada. Pois é, aí na contramão disso, está lá o Pablo Marçal reforçando o discurso de que a imprensa é o povo. Todo mundo tem um celular na mão agora, é. Tem um celular na mão para ficar baixando o vídeo turco e fingindo que é um vídeo da catástrofe do Rio Grande do Sul, para ganhar uns cliques com isso. É que a galera compartilha meu vídeo. Galera falando que estão mandando caixões, porque olha o tanto de gente que perdemos lá e tal. E com certeza perdemos, tá ligado, né? Sim, mas não é essa empresa turca. A pessoa está farmando clique em cima da catástrofe, tá ligado? Sim. É triste, mano. É muito triste. E aí é foda. Você colocar total descrédito na imprensa, porque realmente tem muita gente ruim na imprensa, assim como tem em todo lugar, tá ligado? Mas esse discurso de Paulo Marçal aí, a imprensa é o povo, não é, mano. Infelizmente não, sabe? O trabalho investigativo é muito importante. Às vezes o básico, né? Às vezes o básico, tem tanta fake news que não resiste a um Google, né? Mas as pessoas não vão fazer esse trabalho. Elas vão compartilhar na emoção, no calor do momento. Você vê a forma simples que ela começou, que é de pegar o nome do caminhão que está do lado ali, que já é um nome diferente do Brasil, sabe? E você já ter essa desconfiança e ir procurando saber mais. Porque imagina, chega no WhatsApp, no Telegram, que aquele vídeo são de caixões das pessoas. A pessoa compartilha na hora, ela não vai ficar pesquisando. Velho, milhões de pessoas, não sei se milhões, mas assim, muita gente compartilhou a fake news de que os alimentos não estavam chegando nas pessoas por questão de burocracia. Aí pegaram um vídeo de um imbecil aí, que ele está dentro de um galpão, e os alimentos estão lá parados. Como assim o alimento está parado? Olha aqui as garrafas d'água, as pessoas estão sem água. Olha as garrafas d'água aqui paradas. É porque existe um negócio de triagem, logística, e que infelizmente não dá para a gente estralar o dedo e isso está na mão de todo mundo. O número de pessoas, e principalmente o número de... a quantidade de espaço que se tem para trabalhar ali, tudo alagado, é difícil. Então a pessoa pega o que a gente chama de cherry picking, né? Você pega um pedaço da história e recorta só para provar seu ponto. Ah, é? É fake news que não está chegando a comida? Por que esse depósito está cheio de coisa? Porque felizmente doaram coisa para caralho e é impossível distribuir tudo ao mesmo tempo, imbecil. E o nome já diz, né? Milhões de pessoas compartilhando essa fake news. É um estoque daqui, ele vai para as pessoas, assim, que a gente passar por essa triagem, essa parada toda. Mano, qual que é o ponto? Qual que é o objetivo? Meu Deus, cara. Por que alguém arrecadaria toneladas de garrafas d'água e deixaria parado? Porque não... Existe, sabe assim, existe um limite do que o ser humano consegue fazer em questão de logística, de triagem, tem que ir, sabe? Nossa, mano. E aí as pessoas pegam um recorte desonesto, um cara com celular no depósito vira fake news para milhões. Você sabe esse cara? Eu queria poder perguntar para esse cara, você está ligado que muita gente deixou de doar por tua causa, né, seu idiota? Isso é verdade, né, mano? Que imbecil. Você está ligado que teve gente que... Você falou, ah, não, vou doar para ficar parado assim em galpão, eu não vou doar, então. Já tem bastante, está até parado. Já tem bastante, está até sobrando. Pois é. Está ligado? É improdutivo, é idiota, então a gente tem que tomar muito cuidado, mano. Nossa, é um caos. E como poderia ser diferente essa questão, eu penso? A internet, do jeito que caminha, todo mundo com o celular na mão, todo mundo se achando jornalista, porque a imprensa é o povo. Qual que é a chance disso não dar merda? É claro que vai dar merda. É claro que vai dar merda. A galera, tipo, cria essas fake news que está lá ajudando também. A pessoa está lá ajudando e cria fake news. Sim. Parece que ela quer, tipo, a atenção, tipo, ser visto como um salvador. E isso que você falou é importante. É um momento onde não tem protagonista. Não tem o salvador. Porque é uma causa onde está todo mundo lutando pelo mesmo objetivo, sabe? Que é ajudar a galera. Então não adianta um querer farmar mais que o outro ou ficar brigando, criando fake news. Porque, cara, está todo mundo fazendo o mesmo trabalho que é ajudar as pessoas que precisam. Sabe? Ninguém vai sair, tipo, ó, graças a... Só o Cauê a gente conseguiu resolver todo esse problema. Não, mano. Tem pessoas que a gente nem está sabendo e está ajudando real, cara. É triste a situação, Lorde. É triste. É foda, mano. E aí, infelizmente... Parece até absurdo falar sobre isso num momento como esse, porque... Puta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Queria falar de regulamentação de redes agora. Ah, mas é importante. Precisa urgentemente, mano. Inclusive, as medidas que vocês acham que ia transformar o Brasil numa ditadura, elas já vigoram em países como a Alemanha, França, tá? Já existe regulamentação de rede em lugares que você consideraria pagar um pau. Tá ligado? Porque é isso. A pessoa pega uma ferramenta de uma empresa, de uma big tech estadunidense pra usar pra fazer desinformação no país. Enquanto existe uma imprensa que está tentando fazer o mínimo, que é um trabalho investigativo, um trabalho de averiguação de fatos, tá lá você em casa falando Ô, mas olha essa imagem, tem um galpão com água parada, vou compartilhar. E aí, milhões de litros de água podem ter deixado de ser doado também por sua causa. Que está sem verificar, compartilhando fake news, entendeu? Então, assim, eu acho difícil que seja diferente numa internet que não tem nenhum tipo de regulamentação. Tem que ter, mano, pra barrar essas fake news, sabe? Essas coisas que acabam prejudicando outras vidas diretamente, mano. Eu acho que a galera que é contra a regulamentação, normalmente é a galera que acha que Ah, eu não vou poder xingar o governo. Ah, eu não vou poder postar. Não é só isso. Tem tanta coisa envolvida, cara. Tem a galera que se beneficia também com isso, né? Claro que tem. Sim, a galera... Fora o pessoal não doar, a gente tem que destinar esforços pra desmentir a pessoa, né? Sim. Então tem que ir lá, a polícia que tá ajudando tem que parar de ajudar pra ir na televisão e falar Não, rapazé, tudo aqui é mentira. Sim, pois é. É foda, mano. É triste, mano. Muito triste. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti